Música Boa noite pessoal do Facebook, do Youtube e das demais redes sociais Meu nome é Belino, eu sou vocalista da Curta Eu sou João, eu toco guitarra na Curta A gente veio aqui pra falar na Playmon Rock 5 Festival de Música Independente no estado de Mato Grosso E por senão eu acho que é o maior, você pode falar que é o maior De mais credibilidade Digo isso Eu concordo com você A gente está aqui pra falar da grande honra de tocar pela segunda vez Na Play E mandar um grande abraço Pra nossa amiga Alessandra, pro Juba E pra galera da Play A galera que está organizando a Play aí E dizer que, poxa A gente era uma banda Que tocava aqui em Miranda e Tocava aqui em Miranda só Algumas festas e tal Aí surgiu aí o interesse de tocar na Playmon Rock Mandar um vídeo pro... No vídeo não, na verdade foi um... Uma música, né Pro... Pro Alessandra O pessoal da organização da Playmon Rock, no ano passado Foi, o Alessandra e os demais gostaram pra caramba Falaram assim, não, eu quero vocês e tal E a gente... Foi, foi... Caímos de paraquedas Paraquedas... É... Pô Achei que estava uma energia legal pra caramba O Primo Rock 4 Cara, eu acho que foi um dos maiores shows do que eu tenho de fez Talvez não... Um... 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 Essa aqui, vai pra galera da organização, só pra galera que tem, atitude, atitude galera, e vamos nessa, que a 5, tá chegando.